O mês das crianças foi bastante comemorado na Escola Municipal Zuleide Macieira Figueiredo. A equipe escolar preparou uma festividade que ficará marcada na memória dos alunos. E hoje a gente pode estar concretizando este evento lindo, conseguimos comprar um pula-pula junto com o dinheiro dessa festa e muitas outras coisas virão ao longo do ano. Para que tudo aconteça da melhor maneira, é preciso colaboradores competentes e a Escola Municipal Zuleide Macieira Figueiredo conta com a equipe devidamente qualificada e professores que exercem a profissão com amor. Uma semana de comemoração, nós estamos muito felizes em poder proporcionar isso para as nossas crianças. Lógico, a gente não trabalha sozinho. Nossa festa começou desde abril, maio, quando a gente começou a correr atrás de patrocinadores, foi a nossa festa junina, que é quem nos dá fundos para garantir essa semana de comemoração. Aproveito a oportunidade aqui para agradecer o comércio local, aos colegas, aos amigos e principalmente a nossa comunidade, que durante a festa junina deu show e nos deu as condições de estar proporcionando essa festa tão linda e tão maravilhosa para as nossas crianças. Nossa aqui, muito obrigada e contamos mais sempre com o apoio de vocês, tá? A criançada se divertiu e adorou o que foi preparado, especialmente para elas. É legal, é uma doença, mas o PBI das idosas hoje é minha festa legal. Eu acho muito legal. Legal, eu gostei muito. Tem algodão doce, tem que pular, pula, pode pintar o cabelo, pode fazer tudo. Legal. É importante os pais ficarem atentos e fazerem a matrícula dos seus filhos, pois as vagas são limitadas e o seu filho pode perder essa oportunidade. Eu quero convidar aqui os pais que a partir do dia 21 de novembro a 30 de novembro a gente vai começar a rematrícula. E a partir de 1º de dezembro a 9 de dezembro a matrícula aqueles pais que tem crianças em casa, que vão completar 4 anos até 31 de março. Fica aqui o nosso convite para vir conhecer a nossa escola e participar, trazer seus filhos para envolver desde cedo, que é a fase mais importante da juventude e da infância. Vocês estão convidados a vir fazer a matrícula aqui na nossa escola e a conhecer as dependências da nossa instituição.